Então, para essa nossa receita, gente, para esse nosso bolo, vamos precisar de 4 ovos. Aqui já estão os 4 ovos separados. Então, aqui tá a clara separada da gema. E aqui a gema tá assim porque eu passei na peneira, então ela estourou. Mas são 4 ovos. Gema separada da clara. Aqui são 2 xícaras. Aqui são 2 xícaras de açúcar. 2 xícaras de farinha de trigo. 1 xícara de leite morno. E 1 colher de sopa de fermento em pó. Só isso para o nosso bolo, gente. Para a nossa massa pandeló. Então, bora para a receita. Bom, gente, aí agora nós vamos misturando a gema. Uma, uma no caso aqui. Vai misturando aos poucos porque eu, como eu passei na peneira, então elas ficaram assim, soltinhas. Então, vamos mexendo e misturando. Vamos colocar toda a gema, né? E misturando. Eu acho que eu já tenho essa receita no canal aí. Acho que... Umas duas vezes que eu já fiz essa receita, se eu não me engano, viu, gente? Mas toda vez que eu faço esse bolo, eu gosto de gravar. Porque ele é muito fácil. Para quem não assistiu os outros vídeos, está assistindo agora, está chegando agora no canal. Com certeza deve ter essa receita aí perdida em algum vídeo. Bom, aí agora nós vamos acrescentar o açúcar também, aos poucos, tá, gente? A gente vai colocando e mexendo. Colocando e mexendo. É muito fácil essa massa. Muito, muito, né? Todos os bolos que eu faço, eu só uso ela, então... Acho que é por isso que já tem, ó. Ela aí no canal. A próxima vez que eu for fazer esse bolo, ou fazer algum bolo e usar essa receita, eu nem gravo mais, gente. Porque eu tenho muita... Essa receita aí vai ficar muito repetitiva. Ó, já colocamos o açúcar. Agora a farinha. Também aos poucos. Coloca e mexe. Coloca e mexe. Essa... Esse momento aqui do... Da receita, eu não preciso usar a batedeira, tá? A batedeira eu só usei para bater a clara em neve. Mas se você também não tiver batedeira e quiser bater clara em neve na mão, também dá, gente. Porque não é necessário batedeira para essa receita. Para bater clara em neve, eu não tenho força no meu braço. Então, eu preciso usar a batedeira. Aqui, eu tenho tendinite, então não tenho muita força no braço. E aí, vamos mexendo até misturar toda a massa. E é bem leve esse pandeló, tá, gente? Assim, ó. Ele dá até uma aparência de massa de pão. Aí, agora, a gente vai acrescentando o leite. O leite tem que estar morno, tá? Morninha. Não fervido, né? Muito quente. Nem muito frio, morno, tá, gente? Então, todos os ingredientes, nessa sequência, O segredo é ir colocando um pouquinho, mexendo, um pouquinho, mexendo, misturando Para que os ingredientes se incorporem todos E fique uma massa bem homogênea, tá? A medida da xícara que eu usei foi essa daqui A xícara tem 240 ml Mas sempre que vocês forem fazer alguma receita É sempre bom que vocês, na medida, quando vocês vão medir Vocês mexam sempre com a mesma xícara Para dar sempre a mesma quantidade, tá, gente? Pronto, pronto a nossa massa Olha só como ela fica linda, essa massa Eu sou suspeita porque Todos os meus bolos é só essa massa, gente Preciso começar a fazer algumas massas diferentes Porque sempre é a mesma Porque a praticidade é muito boa Muito rápido mesmo Ó, já tá pronto Não tem segredo Aí agora é só colocar Uma colher de fermento Certinho Pra quem não sabe, gente Essa tampinha aqui Que vem no fermento É a medida de uma colher, tá? De soco Aí já aproveita a tampinha já E aí agora Ele vai pra assar no forno 170 graus Aí já deixa o forno pré-aquecido Nos 10 minutinhos antes E aí de meia hora a 40 minutos Vai depender do forno de cada um, tá, gente? E é isso Nossa massa está pronta Essa daqui, ó Redonda Não sei quanto que A espessura O tamanho dessa forma, gente Pra falar pra vocês A medida eu não sei Mas ela é uma forma Média Ela é de aro removível Eu não vou untar Com margarina Nem nada disso O que eu vou fazer? Eu vou Aqui tem esse papel manteiga Eu vou pegar um pedaço De papel manteiga Da folha Eu coloquei o ar aqui por cima E vou recortar aqui, ó O ciclo Não precisa ser Perfeito o ciclo, não, tá, gente? É só pra gente poder Colocar aqui Aí eu tô colocando por cima Eu coloquei a A tampa aqui por cima Que é pra Pra mim poder Ter a noção do ciclo Pra poder cortar Pronto Como eu não vou untar Vou usar o papel manteiga Então eu coloco aqui, ó Vou colocar o papel manteiga Aqui Embaixo Vou colocar o papel manteiga Só aqui embaixo, tá, gente? Não precisa untar Nas laterais Da forma Principalmente Se a forma for redonda Porque se vocês untarem Com farinha Com margarina E com farinha Quando é um bolo redondo Em forma redonda O que que acontece? O bolo, ele murcha 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 no meio Quando vocês untam Na lateral Então geralmente Só unta Na parte de baixo Que é pra poder Soltar o bolo Na hora de desenformar As laterais Não costumam untar Quando é forma assim Redonda Então Como eu não vou untar Eu vou colocar Esse papel manteiga, tá? Então Como a minha massa Ficou paradinha aqui, ó Ela criou um pouquinho De bolha No caso do fermento Então dá mais uma mexidinha Nela E se quiser também, gente Pode colocar Uma gotinha de baunilha Aí agora é só Colocar aqui na forma, tá? No caso Essa minha É de aro removível Mas vocês podem Colocar também Em forma Redonda De buraco no meio Em forma Quadrada Pequena Igual já falei Nos outros vídeos aí E se vocês Forem fazer Um bolo grande No caso Pra aniversário Vou usar Uma forma grande Aí vocês É Dobrem a receita, tá? Pronto, gente Só isso Agora é só levar Pro forno E esperar assar Eu costumo usar Esse aqui da Amélia Esse aqui É o pequenininho Ele é de 200ml Ó Mas Esse chantilly da Amélia Ele rende muito Ó Ele tá assim Porque ele tava Congelado Também faz muito tempo Que Eu tô Esperando Pra fazer esse bolo Gente Então o chantilly Já tá aí Acho que tem umas Duas semanas Não precisa, tá, gente? Aqui na embalagem Fala que vocês Podem deixar Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Pra vocês Tem que resfriar O produto Em geladeira De 5 a 8 graus Por no mínimo 12 horas Então Não precisa deixar Tanto tempo assim Eu costumo deixar Assim quando tá perto Pra mim bater o chantilly Eu costumo deixar Um pouquinho no congelador Por isso que ele tá assim Meio empedradinho Que tava embaixo Mas eu Pus um pouquinho no congelador Pra mim bater E agora é só bater O chantilly, gente Até dar o ponto, tá? Passou o nosso bolo Olha que linda Que fica essa massa Nossa, ela fica Muito fofinha Viu, gente? Ó Só que tá quente ainda Eu vou deixar ela esfriando Aqui Pra depois desenformar Pra gente Terminar a nossa receita Então tá aqui já O recheio também Aqui eu lavei E piquei Aqui tem uma caixa De morango, tá? Então aqui eu lavei E piquei esses morangos Coloquei 3 colheres De açúcar No morango E aí ele solta Essa caldinha aqui, ó Tá vendo? Faz um tempo Que ele já tá aqui Então já Soltou essa caldinha Aí eu deixei 3 aqui Pra poder Pôr em cima Pra decorar Aqui tá o chantilly Batido Aqui está o bolo Aqui tem o leite condensado Que eu vou fazer Um brigadeiro E aí eu vou colocar Um pouco aqui No negócio aqui Porque esse aqui Vai ser pra molhar o bolo Porque eu molho sempre Com leite condensado E misturo um pouco de leite E aí eu coloco Um pouco de leite condensado E misturo o restante de leite Que dei pra molhar meu bolo E aí é a gosto, né, gente? Eu não costumo pôr muito leite condensado Não pra não ficar muito doce Injoativo E aí esse leite condensado Eu tô dividindo aqui Pra molhar o bolo E esse daqui eu vou deixar Pra fazer o brigadeiro Esse aqui é pra gente Molhar Que é a caldinha Gosto de molhar bem o bolo Não gosto de bolo seco E aí é só mexer aqui Pra poder misturar o leite condensado Com o leite, tá? E agora eu vou fazer o brigadeiro A gente aqui Já coloquei o leite condensado Aqui dentro desse pote Dessa chaleira Dessa panela, sei lá E aí aqui Eu tenho esse chocolate aqui, ó Em pó Que é o do padre que fala, né? E vai três colheres de Desse chocolate Ou achou que ela tá Se não tiver esse, gente Tudo bem Pode ser o normal mesmo Que é o tote Então são três colheres, né? Uma lata de leite condensado E três colheres Vamos ver se vai dar três colheres Se não der três colheres Aí eu vou enterar com o tote Porque só tem um pouquinho aqui Não sei se dá três Vamos ver Então aqui tem um Acho que vai dar sim, gente Dois Oi Dois Deu, gente Uhul Três Então não preciso colocar esse Ainda sobrou um pouquinho Dava umas quatro colheres Tá? Uma colher de Margarina Inveja, sei lá Ó, se uma coisa assim Tá terminando o bolo Tá terminando o que? Bolo Viu com o bolo? Eu gosto assim de bolo? Não tô só assim assim não Tá terminando? Tem que dar o ponto É bom Só que esse aqui é meu É de boa Eu tô já querendo descobrir um assassino ali Pra falar com a sua mãe Você é muito espertinho Ah, fica decifrando o negócio assim antes acontecer Só ir mexendo aqui o nosso brigadeiro até dar o ponto O ponto do brigadeiro vocês sabem, né? Que é quando passasse no fundo da panela e ele subir ali soltada do fundo Então vou mexendo aqui Assim que der o ponto eu volto a falar com vocês Como esse é pra cobertura Vou pra... Como é pra recheio Então não vou deixar ficar muito duro não Tá? O ponto de brigadeiro de enrolar Então só assim, ó Já tá bom Porque é pra recheio Pra recheio ou pra cobertura E não pode deixar ele... Ele endurecer muito na... Chegar naquele ponto de brigadeiro de enrolar Então o ponto é esse aqui, ó Deixar esfriar um pouquinho Bom, gente Então vamos desenformar nosso bolo Aí aqui em volta Vou passar uma faquinha Porque vocês sabem que eu não... Não tem, né? A lateral Não tem baixo Não tem baixo Não não agora acontece bolo aí agora já desenformei aí agora eu quero ver se eu consigo cortar em duas partes aqui ó só fazer um corte aqui tá bem pequeno pra poder dar as duas partes a gente precisa cortar em duas partes pontinho volta e aí eu pego um pedaço de fio dental vem aqui ó está facinho porque o bolo é pequeno aí eu apoio a mão aqui e puxa o fio dental por dentro do bolo que aí o fio dental vai cortando a parte de dentro do bolo ó aí vem aqui ó vou colocar ele aqui dentro dessa dessa desse refratário porque eu não tenho outro lugar para colocar esse bolo depois vai ficar muito a cortar eu acho mas eu não tenho outra vasilha redonda para colocar não gente vou ter que deixar ele aqui mesmo aí agora eu tenho molhando né agora eu vou molhar molha mesmo tá gente sem dó mais um gatinho molha mesmo eu vou molhar e aí que que eu vou fazer aqui aqui eu vou pegar um pouco desse chantilly e vou colocar aqui dentro morango só que esse morango também vou dividir em duas partes vou pôr um pouco desse morango aqui no meio do chocolate você está dando pra vocês ver não tá bem pra ver ó aqui tá nosso chocolate eu vou jogar morango um pouco desse morango aqui dentro metade só um pouco e essa outra metade eu vou colocar um pouco de chantilly aqui dentro e aí eu vou mexer ó aí gente ó dividi o morango um pouquinho aqui no chantilly e o outro pouco eu coloquei aqui ó no chocolate então vamos lá vou pôr agora aquela caldinha em tudo tá gente pode pôr esse é um dos recheios tá agora vamos cortar outra parte do bolo então a gente vem aqui e faz o mesmo processo tá gente pronto aí a gente vem com o nosso fio dental segura aqui nas pontas aí gente é bom apoiar a mão aqui no meio do bolo porque se vocês puxarem com tudo pode ser que o bolo ele vai quebrando aqui no meio porque ele já tá bem fino ó então segura e puxa ó e se ele vai ele vai cortando o bolo por dentro ó até rasgou o que eu falei pra vocês tá vendo que já tá fino essa parte dessa camada ó e aí 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 Eu gosto de molhar bem nas pontinhas, que as pontinhas ficam mais duras, né? Por causa das de barbinha, que eu não tirei. Aí agora a gente vem com o nosso brigadeiro. Tá meio quente ainda, mas eu vou já colocar assim mesmo, tá gente? Porque, ó, brigadeiro. Com o morango. Gente, eu já falei pra vocês que o bolo tem que ter recheio, né? Sem dó. Porque pode ter um lugar mais recheio não. Nossa, preciso comprar um negócio pra desenformar boi. Eu quero ver como vai cortar esse bolo nessa travessa, né? Pronto, gente. E agora, vamos dar mais uma olhadinha no nosso bolinho. Prontinho, ó. E agora, eu venho com esse chantilly aqui. Só vou passar em cima porque eu não vou fazer nenhum enfeite com bico, por causa que também nem dá pra confeitar esse confeite. Pronto, gente. 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 Pronto. Pronto, gente. Pronto, gente. Com o lugar certo pra desenformar, né? E aí, gente, tá vendo que ficou as duas camadas de recheio. Aqui ficou a camada do morango e a camada do brigadeiro de chocolate. Esse vídeo de receita, gente, porque essa é a melhor parte. Vamos lá, vocês aqui recheio. E aí 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 a gente moda, deixa ela bem moletinha, rapidinho para esfarela. Tchau, tchau. Tchau, tchau.